Vem comigo, alô você, alô você, atenção, tá? Me dá imagens do acidente no posto em Jatai. Um acidente que nós mostramos ontem aqui, inclusive. Esse carro que invade o posto quase atropela o frentista. Por que eu tô te mostrando essa imagem hoje de novo? É porque nós conversamos com esse frentista com exclusividade. Eu tenho agora, no ponto, a reportagem com entrevista com este homem. Põe na tela, balança. A imagem impressiona. O motorista do carro vermelho passa do lado esquerdo do vídeo. De repente, ele perde o controle, atinge a bomba de combustível e, por muito pouco, não causa uma tragédia. Segundo os funcionários aqui do posto, o motorista deu a volta na avenida, subiu e veio descendo até aqui. Quando ele chegou naquela bomba, perdeu o controle do carro, veio descendo. O frentista estava exatamente neste local. O carro veio, perdeu o controle, atingiu a bomba e ele subiu aqui para não ser atingido. Com exclusividade, conversamos com ele. Eu só percebi só quando ele fez o barulho, né, da frenagem, quando ele acelerou o carro, que eu fui, quando ele já estava batendo já, né, no outro. É só assim que eu fui perceber. Ele ia pegar a mangueira para lavar as parabrisas, lavar as parabrisas do carro, da frente. Quando eu baixei para pegar a mangueira. Ah, assim, acho que foi na hora só por Deus mesmo, que deu força para sair no momento. Denis trabalha no posto há três anos. Segundo ele, se não fossem os colegas de trabalho, a bomba teria explodido. O rapaz correu lá dentro e desligou. Parte elétrica, tudinho, e a bomba parou de puxar. Aí não aconteceu mais, algo pior, né. O corpo de bombeiros foi acionado e fez o isolamento do local. Bombeiros recebeu essa ligação por volta das duas e meia da tarde, tá, quinta-feira, informando que havia um veículo, havia colidido com a bomba de combustível do posto. Chegando no local, foi averiguada exatamente essa cena. Rapidamente as equipes fizeram o isolamento de risco do local e aguardaram a remoção do veículo, fazendo um posicionamento preventivo. Em caso ocorresse algum incêndio, a equipe já estaria pronta para atuar. Segundo os funcionários do posto, o motorista não tinha carteira de habilitação e o carro que ele dirigia estava com os documentos atrasados. Rapaz, mas que susto que esse frentista passou, hein. Por pouco ali é atingido.